E aí? Meus amores, como é que vocês estão? Estão bem? Estou eu aqui de novo, depois do sumiço novamente que eu dei Pessoal, eu tenho que dar um rumo, sabe? Na minha vida, pra que o nosso canal possa estar assim, ó Ter dias fixos para vídeos e blá 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 Mas a gente não veio falar disso Porque vocês viram aí que alguns dias ficou pendente do desafio de 21 dias Eu vim falar pra vocês que finalmente, já faz algum tempo Eu terminei meu desafio de 21 dias E eu quero falar pra vocês como é que foi E também uma experiência que eu tive agora voltando de Portugal E aí pessoal, o desafio de 21 dias foi algo assim maravilhoso Pois eu quis fazer um desafio pra que haja mudança de hábitos Então pra que eu possa ter um outro ritmo de vida Pra que eu possa ter um sentido Pra que eu possa ter uma motivação de vida Então realmente eu fiz várias mudanças E uma delas foi acordar junto com o galo Às 5 horas da manhã, tá amiga? Com licença, agora eu acordo às 5 horas da manhã Para que? Principalmente pra fazer o meu devocional Para ler um livro E para estudar também Mas deixa eu falar como foi a minha experiência Como está sendo a minha experiência? Pessoal, primeiramente eu me tornei um relógio Acordar às 5 horas da manhã Tá assim, se tornando nem mais 5 horas da manhã Às vezes eu acordo 4 e meia 15 para as 5 Às vezes até 4 e 15 da manhã Então tá assim, algo, sabe? Parece assim que o dia fica bem mais longo Dá pra fazer muita coisa Coisa que eu não fazia antes E o que eu faço durante esse momento? É assim que eu acordo Eu vou ler a bíblia, orar E logo após ler um livro E logo após eu estou estudando alguns cursos que eu faço Não somente de francês E quando chegou o horário dos meus filhos acordar Já tá tudo pronto Tudo arrumado E aí segue-se o dia trabalhando Porque a gente precisa de... E tá sendo super legal Agora com a minha mudança de hábito Eu quero fazer minha mudança de alimentos Ter uma reeducação alimentar Não só pra alguns meses Mas pra sempre E foi isso que eu fui atrás de fazer em Portugal Porque eu já vinha pesquisando muito, muito, muito Sobre a hipnoterapia Acho que é assim que fala Se eu não sei, escreve aí embaixo Sobre a hipnose Muita gente acha que é alguma coisa mística Que é coisa do demônio Que é coisa do capeta Que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro Se você não sabe que a gente procura e estuda bastante aí Você vai entender Antes de deixar o seu comentário aí Dizendo que eu estou entrando na coisa do capeta E não é É o poder do seu próprio subconsciente Então eu fiz com uma pessoa em Portugal E foi muito bom porque essa pessoa também é uma psicóloga Então pessoal, eu descobri muita, muita, muita coisa Pra quem me conhece de antigamente Sabe que eu estava E logo após de dois anos Quase dois anos mantendo peso Eu voltei aos meus hábitos antigos E acabei no que eu estou agora Neste momento Tentando emagrecer novamente E esse agora Nesse momento É o meu ápice Sabe Eu estou muito No momento gorda Mas eu creio, tá Porque eu não desisti de mim Que eu vou emagrecer Agora deixa eu falar pra você A novidade que eu descobri lá Eu quis procurar em Portugal Até porque eu tinha algumas coisas pra fazer lá Porque eu procurei aqui na Holanda E aqui eles disseram Que era muito melhor eu falar na minha língua nativa Então na minha língua Que eu pudesse me expressar muito bem Até porque eles disseram Quando você pensa Você não pensa em holandês Você pensa em português E é verdade, né pessoal Eu fiz com uma pessoa E aí eu descobri várias coisas Que rolam na minha vida Como o meu problema Com a comida Com a ansiedade Com a obesidade E com vários fatores É simplesmente porque Eu tive vários traumas Criança Quando eu era criança Então esses sintomas Sempre acabam voltando E agora acabam, sabe Por mais que eu tente Sempre volta E volta E volta Aquelas meninas que me seguem Que perguntam Que querem saber Gente, procura um psicólogo Ou procura alguém Da hipnoterapia Que vai te explicar Certinho O que que se passa Na sua mente O que que aconteceu No passado Que fez um estalo Pra que você pudesse Ter esse problema Com ansiedade Então eu descobri Muitas coisas Que na minha infância Tanto como na minha adolescência A escassez De alimento Porque eu já disse pra vocês Que eu era pobrezinha De barrer Mas sim Então a escassez Da minha Tanto da minha infância Quanto da minha adolescência Me fez Criar um círculo Entre mim E achar que Eu tenho que comer O último resto Do que sobrar No prato Não posso deixar Nada lá Não posso Que comida é pecado Jogar fora Que os olhos É maior Do que o prato Você acaba colocando Muito mais Do que você pode comer Por mais que você saiba Que você pode comprar O boi da Holanda A vaca da Holanda Você sempre quer comer Mais do que o suficiente Então isso É pra eles Que me examinaram É algo Como qualquer doença Como qualquer Vício Tá É um vício Que você Fez na sua mente Então a reprogramação Mental É que vai te ajudar Se Sabe Largar de tudo isso Largar desse problema Largar desse Desse impasse Que você passa Na sua vida Então por mais Que você Tenta 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 Emagrece Engorda novamente Emagrece Engorda novamente Fica naquele efeito Sonfona É Tem algo aí Na sua infância No seu passado Alguma coisa Que aconteceu Que te leva A fazer Porque o teu subconsciente Ele já está programado Nisso Ele está programado Não Você tem que fazer Do jeito Que era na tua infância A escassez Ele fica pensando Ele fica pensando Como se você Ainda Tivesse A escassez Então O seu Consciente Não entende O que o seu Subconsciente Aí você vai lá Come o bolo Todo da festa Come todo o chocolate E você acaba Sabe Fazendo uma dieta Enorme Quando chega Num momento Você acaba Estragando Tudo Se você tem Esse problema Com alimento Com ansiedade Querer comer O último bolo A última coxinha Beber todo o refrigerante Da terra Sabe Você tem algum problema Lá no seu passado Você não fechou o ciclo E isso sempre vai fazer Com que você tenha Um efeito Sonfona Então pessoal O que que eu fiz Eu fiz uma Vamos dizer Uma terapia De uma sessão só Até porque Eu não tinha tempo Eu fui passar Somente três dias Três dias em Portugal Então eu não tinha tempo Vou continuar fazendo Online Com acompanhamento Pra que tudo isso Possa ser mudado Pra que a minha Reprogramação mental Possa ser mudada Porque não adianta Eu tá ali Tentando Emagrece cinco quilos Engorda dez Emagrece dez Engorda quinze E continuar tudo isso Emagrecer todos os quilos E depois Engordar de novo Não Eu tenho que fazer Uma reprogramação mental Fazer uma mudança Na minha vida E pra que eu possa Sabe Me libertar Uma das coisas Que eles me falaram É Se liberte Tá Tire esse peso De cima das costas De você querer fazer Pra mostrar pros outros Não faça pra você mesmo Se ame E se liberte E se entregue Porque quando você faz isso Você consegue Viver uma vida de paz De amizade consigo mesmo E uma das coisas Bem legal Que foi dita lá Foi assim Que quando você tiver Na ansiedade Naquela Tá Naquela ânsia Naquela coisa Conversa consigo mesmo Se abraça E diga Tá tudo bem Tá tudo bem Se acalma Tudo vai dar certo Respira fundo Pense em você mesma Que tudo vai dar Super ok Porque pessoal É triste Coração É triste você Reencontrar as pessoas E as pessoas Elas nem te perguntam Assim Como é que vai Amiga Tudo bem Elas já olham pra ti Menina Tu engordou Nossa Como tu tá gorda Nossa O que que aconteceu Eles não sabem Que isso Machucam Que isso dói Que isso Sabe Tem alguma coisa Ali por trás O que que tá acontecendo Que você anda triste Mas o que é mais importante Pessoal De tudo É que você não desista De você mesma Que você se ame Que você procure ajuda Pra que tudo isso Possa Terminar Tá Esse ciclo Possa se fechar Então pra mim Tá sendo assim Muito bom Eu tenho Me encontrado mais Com Deus Também A partir desse momento Que eu decidi Fazer os 21 dias Desafio E eu tô Continuando agora De mudança De hábitos Não só De hábitos Do que eu faço Mas agora De alimentos Tá E se você gostou Desse vídeo Dá um like Compartilha Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Que eu vou tentar Postar mais coisas lá E é isso aí pessoal A gente se vê No próximo vídeo E até lá Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma